Tá arrumando um pretexto pra me ver Cê tá pensando que eu tenho só você Me ligando toda hora, me querendo toda hora Mas esquece que querer não é poder Espera sentado aqui de pé, cê vai cansar Tá fazendo drama achando que eu vou ceder Se você chorar, eu nem vou Me importa se der, eu vou Mas tomara que não dê Mas tomara que não dê 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 Eu vou mandar ser chifo Tu sabe que eu não presto Que eu sou maluco Mas tu me procura toda hora Te faço bem como ninguém Quando a gente tá junto Mas quando o sol nasce eu vou embora Bem na madruga cheio de vontade Te mandei mensagem, uma proposta Gim tropical, tá gelada, boombox Ligada no 150, tu gosta? Vai joga, vá Vai subir e descer, trava, pica Vai joga, vá Curtindo o som do Denis com o PK Saudade bateu, sou eu É só eu Que vou matar sua vontade Se você sentar legal no meu pau Se você sentar legal no meu pau Prometo te ligar mais tarde Saudade bateu, sou eu É só eu Que vou matar sua vontade Todo mundo quer gozar Aquela tremidinha O dia vai subir, quer saber porquê Então calde boca, calde boca, calde boca Arraba, depois te levo pra treta Machuca, não vá Por vá, porque eu gosto é do seu chão Eu sei que tudo nessa vida Um dia passa, mas o doido Deixa a vontade que eu tenho Passa, meu bem Dinheiro era o problema e hoje tem Sobe por nós, é só os de raça que sabem jogar Vem de milionária no corpo de um carro Tá, meu bem Gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a boca é de baixo, acampar pra fugir Naquele dia doamento lá De moto de quatro, enfim, nesse arco Caralho, nos canta lá faz fio Quando a boca é de baixo, acampar pra fugir Naquele dia do taco Conheci uma safadinha da rebola da maluca Conhecida na favela Como dona Ju Eu tô pra ver alguma coisa maior que a tua bunda Ele não viaja na minha, viaja na minha bunda Só porque sou dançarina e tenho bumbum na nuca Eu já sei o que ele quer, 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 quer Quer surrar de bunda Quer, quer, quer surrar de bunda Surrar de bunda, ele quer surrar de bunda Surrar de bunda, ele quer surrar de bunda Surrar de bunda, ele quer surrar de bunda GG, pra gente brincar Então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar Quero ver descer, até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar, não durar, usar que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usar que bate e pega Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Vem sozinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Se tu já tem 18, então tá tudo liberado Sacanagem a noite inteira, sequência de vapo-vapo É tudo no sigilo pra não arrumar problema Que tu é novinha, mas eu sei que tu aguenta Que tu, que tu é novinha, mas eu sei que tu aguenta Quer me arrastar pra treta sabendo que eu sou novinha Me volta devagar, não machucar minha pepequinha Empurra com carinho na tchequinha da novinha Tô preso em casa, cheia de tesão, querendo uma sentada braba Doida pra encontrar com os contatinho que me ligava Não tô aguentando, fica sem uma sarrada Não é por nada não Como eu queria, acorda com sua boca aqui todos os dias Tô subindo as paredes, caramba putaria Até meu consolo já ficou sem bateria O que eu diria, hein? Eu tô carente, carente, tô com saudade de um pente Eu tô carente, carente, de quatro lados e de frente Eu tô carente, carente, tô com saudade de um pente Eu tô carente, carente, de quatro lados e de frente É coisa de louco, um corpo é um corpo A silhueta dela tem que respeitar Ela tem o dom, o dom da malícia As inimigas ela sabe intimidar Tá, tá, tá me provocando Tá, tá me embrazando Tá, tá negando beijo e não para de dançar Que que é isso, menina? Que ignorância é só jogando a pôr branca Assim cê apela Canta picardia quando acelera Perno demais Tô saindo demais Tô beijando demais Falaram que eu tô a mais Namorei, fui em vão Eu descanso pro meu coração Pra que vou ter mozão? Tô cheio de opção Hoje eu não vou dormir sozinho Eu tenho contatinho pra poder satisfazer o pai Enquanto você ficar dormindo Eu recebo carinho Verdade solteira é bom demais Hoje eu não vou dormir sozinho Eu tenho contatinho pra poder satisfazer o pai Enquanto você ficar dormindo Eu recebo carinho Verdade solteira é bom demais Calma aí, quer brincar? Você vai se atrapalhar Mas se for pra constar, então pode colar Só vai me olhar jogando, não vai me tocar Tô dando as cartas do jogo, hoje eu vim provocar Vou jogar meu rabão, vou jogar Vou jogar meu rabão, vou jogar Vai, toma, toma, vai Meio na sua direção Vou jogar meu rabão, vou jogar Vou jogar meu rabão, vou jogar Vai, toma, toma, vai Meio na sua direção Envolvo com as mina que é louca Que joga tequila na boca Me queira mais, me deixe soltar Eu quero mesmo é curtir nessa zorra Cinco horas da manhã Ela ligou pra mim Falando que eu tava tirando seu sono Pedindo pra voltar pra mim Olha quem vai tomar pra mim De tanto apanhar, agora eu me cansei Se eu tava apaixonado, agora eu desapaixonei Você pensou que eu ia sofrer O que? Se enganou Solteiramente falando Eu tô melhor do que você Na minha casa tem bebida Na sua tem choro Eu tô capaz gestando E você com seu cachorro Um pote de sorvete Vendo televisão E eu que nem dançava Tô descendo até o chão Brota na minha casa assim do nada Chega botão do quente e me faz delirar Mas também paga pobre a minha sentada Sou melhor contadinho no seu celular Mete, nós mete Nós mete, o louco mete Pega assim, se apega Que o rola assim só fortalece E esquece Quando a minha bunda desce Você bate e volta, bate e volta Pinto e cheque Sou afrontosa E é por isso que a sua cama chora Sei que tu é bandido Melhor não Mas bora Mas bora Bota, 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 bota